Temos que ter caráter, pessoas avarentas, pessoas soberbas, o que tem de gente soberba, orgulhosa, arrogante, prepotente, pregando a palavra, o que é pregar, o que é cantar, não tem o caráter tratado. Pessoas vaidosas que o púlpito, o ministério é uma vitrine para exibir o seu talento, sua teologia, sua eloquência. Pessoas que vivem caindo em pecado de imoralidade, é uma falha no caráter, a masturbação, a cobiça, a fornicação, a pornografia, e querem cantar ou cantam, querem pregar ou pregam, querem liderar ou lideram, presidem e não venceram. Essas pessoas na maioria das vezes são muito mais, escute, influenciadas por Satanás do que pelo Espírito Santo. Um homem de Deus, escute o que eu vou falar, um homem poderoso, um homem aprovado, um homem aceito de Deus, não é o que possui mais talento exterior, não é o que possui a melhor didática, a melhor teologia, a melhor voz, o melhor conhecimento bíblico, não é o que possui os diplomas. O homem aprovado, o homem excelente, é um homem de caráter, é um homem treinado, tratado debaixo da mão de Deus. Homens como João Batista no deserto, homens como Elias no Ribeiro de Querite, homens como Moisés com Getro no Sinai, 80 anos, homens como Paulo, cheio de marca. Esses são grandes, esses são aprovados o seu caráter. Homens que não se comprometem, homens que não vendem a sua convicção por nada, homens que não quebram a sua aliança com Deus por nada, homens que não se vendem por nada, não traem o seu Deus por nada, não são os homens mais ricos ou mais pobres, intelectualmente, sábios ou menos, não são os homens de caráter, homens dispostos a morrer por Cristo, homens dispostos a entregar a sua vida, homens que não há fardo, não há peso, não há nada que Cristo os peça e eles não dê. Queria ver John Wesley, Jonathan Edwards, Paulo vivendo na nossa época, e até acessa tanta riqueza, por internet, por rádio, por TV, por papel. Nós temos acesso a tudo isso e somos a geração mais corrompida que já viveu na Terra. Por que isso não funciona? Nós não estamos precisando mais de material acadêmico, não estamos precisando mais de formação intelectual, precisamos de homens de caráter, pessoas que não negam a Cristo por nada. é isso que a igreja precisa, de pessoas transformadas no interior, de pessoas vivificadas no interior, de pessoas com um pensamento, sentimentos, ações transformadas pelo Espírito de Deus. Quantos hoje estão exercendo o ministério de Judas? Vendem a Cristo por qualquer quantia, vendem a Cristo por qualquer preço, quantos não estão vivendo o ministério de Simão, o encantador, compram a Cristo, querem comprá-lo, querem ter o direito por nome, renome, posição social, e por poder aquisitivo. São pessoas sem caráter, como Demas, companheiro de Paulo, e Demas me abandonou a mão do presente século. quanto os obreiros não deixam a causa, porque amam o presente século, as paixões, as luxúrias. E deixa eu te dizer, se você é um obreiro e está sendo tentado, a ir ao mundo e quer ir, já tem ido, ou vai. Meu filho, eu quero dizer que você, infelizmente, não é inteligente. 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 Obrigado.